Olá, tudo bem? Aqui é o professor Aslan Jones e nesse vídeo você vai conhecer o curso online de recepcionista de escritório e administração por dentro e como vai funcionar. Eu já estou aqui no primeiro módulo e quando você fizer a inscrição, você vai receber o acesso e vai entrar aqui nessa página, nessa plataforma. Então vamos lá, primeiramente tem um módulo aqui, né, boas-vindas, depois tem o módulo 1, módulo 2, módulo 3, tem outros bônus essenciais para você estar fazendo dentro do curso. Mas o importante é você fazer isso aqui, você vai começar a sua aula. Você vai esperar abrir, já tem aqui, aí você vai clicar para iniciar. Você fazendo a sua aula, você pode marcar aqui, né, manualmente, caso ela não marque automaticamente. Também tem informações essenciais sempre na descrição da aula e aqui sempre vai ter próximo, onde você vai avançar para a próxima aula. Essa página aqui é para você baixar o material complementar das aulas, tanto o material do módulo 1, módulo 2, módulo 3, você vai clicar aqui, ó, e vai fazer o download. Por exemplo, eu cliquei, tá, já vai aparecer para mim para estar fazendo o download também. Olha só, aqui embaixo já baixou, né, o material do módulo 1. Esse material você vai poder imprimir. Avançando. Você aqui tem explicações, né, que você vai obter, dicas de estudos e conteúdo programático, onde a gente faz uma explicação também. E aqui sempre concluindo a sua aula e fazendo a avaliação da aula. Você vai avançar, para você ir para a próxima, sempre que você concluir uma aula, você já vai avançando. Aqui tem outra explicação essencial, tá, tem a parte de comentários aqui, caso você queira tirar alguma dúvida ou fazer um comentário sobre a aula e estar participando, né, junto com os outros alunos também. Avançando, você já vai ter aqui as informações para você entrar no grupo VIP de alunos. Tem algumas regras para os participantes e aqui você vai clicar e vai entrar. Como é que vai funcionar? Caso você não tenha o Telegram instalado, você vai instalar primeiramente, né, e depois você vai clicar aqui e vai entrar. Tá certo? Sempre pelo celular. Pois pelo computador, você não vai conseguir entrar. Só já para te orientar, para você já ir direto e participar do nosso grupo. Você analisando aqui, mesma coisa, né, concluir a aula, fazer a avaliação e avançar. Também tem mais outra aula aqui. Agora eu vou avançar novamente e já vamos entrar no primeiro módulo. Tem a explicação, né, da introdução, né, do primeiro módulo e, consequentemente, você vai estar avançando para fazer as suas aulas. Analisando aqui do lado, vai ter, ó, aula 1, aula 2 e, conforme você for avançando, você vai, que é, contabilizando, né, a porcentagem do seu curso até você chegar no módulo de declarações finais. Chegou no módulo de declarações finais, tem considerações. E aqui eu passo as informações também, né, para você concluir, fazer a avaliação da aula. Você vai avançar para você ver o procedimento de como baixar o certificado, ó, pelo computador. Aqui tem um procedimento também. O importante é que você faça todas as aulas do curso. Aqui já vai ter outro aviso, ó, para obter o certificado, tá, para você fazer o download. Eu quero que você veja essas informações, né, para você não ter dúvidas. Também vai ter o suporte, caso você não consiga baixar, tá, o seu certificado, aconteça algum problema, você pode estar entrando em contato com o nosso suporte. E aqui tem um link pelo WhatsApp, onde a gente vai te atender também. Olha como é fácil você está fazendo nas suas aulas. Eu cliquei, basicamente, em duas aulas, já foi para 2%. E, entendo uma coisa, para obter o certificado, tem que chegar em 100%. Por isso que eu sugiro que estude com detalhes, analise, faça pesquisa, aprenda. Não é somente o certificado. Bem fácil mesmo você estar estudando aqui em nossa plataforma. Então, um forte abraço e eu te vejo aqui dentro do curso, para a gente passar muito conhecimento para você e, consequentemente, você sair na frente no mercado de trabalho. E, caso você esteja vendo esse vídeo em uma rede social, eu vou deixar o link também na descrição desse vídeo, caso você queira fazer a sua inscrição. É muito fácil, é só você seguir com detalhes. Um forte abraço e eu te vejo aqui. Tchau. Tchau.